Eu quero dormir de noite Mas eu não consigo Amor e soca também Vem morder o meu umbigo Eu quero dormir de noite Fazer a nossa queda Faz o tchaca-tchaca Tu é amor e soca aí Amor e soca Soca, 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 soca Amor e soca Pica, pica, pica É pica ou é pica? É pica ou é quica? Amor e soca, 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 soca Meu pai é foda Eu sou fodinha Nós vamos tentar porque tem elefante e eu sou fodão Eu e meu pai, nós é coligação Nós vamos tentar porque tem elefante e eu sou fodão Meu pai é foda Eu sou fodinha Meu pai pega as coroas e eu pego as rovinhas É gole de sutil É bom, é bom É a comissão, é a comissão, tá bom? Comissão, é, Tô Vai, vai Eita, João Lima, rei Vai, vai, vai Tá no clima do arrocha aí Senador Oi, pegador Quem gostou dá um gritinho aí Tchau